Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta quinta-feira dia 28 de agosto Para quem curte música em geral, comportamento, projetos ligados aos jovens, novas tecnologias E o que rola culturamente em Porto Alegre, diariamente o Radar te deixa por dentro de tudo isso E no programa de hoje a gente continua te mostrando o som da banda Tritubarões de Surf Music instrumental Eles estiveram aqui na TV participando do quadro Estúdio Radar Fora o som que eles fizeram, também trocaram uma ideia sobre o trabalho do grupo Quem nos manda uma dica de som no Radar de hoje é rapper e ativista social Negra Jaque Vamos mostrar também as atrações da edição deste ano do Morro Estoque que acontece em Sapiranga Então vamos nessa então, a gente começa o Radar de hoje ao som da Tritubarões Primeira vez que a gente toca em TV Muito legal, som muito bom A gente acompanha o programa, sempre que dá Tem uma coisa muito legal do Radar que as coisas vão pro YouTube Então isso dá uma sobrevida e muito boa pro programa E pro material cultural que fica aí registrado Pras bandas e tal Então eu acompanho o Radar desde muitos anos E sempre foi uma vontade Vim aqui e ter esse material registrado Pra poder mostrar pra vó A ideia eu acho que é ficar velho, criar barriga, careca, cabelos brancos Estamos no caminho já Estamos perto, estamos perto Tu principalmente Muito obrigado E continuar tocando sempre, né? Se reunir no estúdio E ter isso como uma coisa sempre presente na vida Não dá pra abrir mão de fazer som Eu acredito, tanto pra mim quanto pros guris Que a gente quer seguir tocando Que é uma coisa que eu pelo menos não me vejo parando de fazer Mas que a gente vai ter que ver como é que isso vai ser A gente não sabe como é que é O que vai acontecer amanhã Como é que é tocar Tendo estabelecido numa outra profissão E tendo família e filhos e tudo isso E tem que ver, né? É, eu compartilho a opinião do Maurício Acho que a vida musical no Brasil é muito complicada De tu seguir sozinho Então acho que tem que ter alguma outra coisa junto Pra tu poder conciliar Mas acho que a nossa vontade, pelo menos a minha É de seguir tocando durante toda a minha vida E se der alguma coisa a gente aproveita Mas a ideia é que sempre tenha que ter alguma coisa junto Eu acho que pra mim é essa a ideia É, eu acho que pra mim é isso Se inscreva no canal. 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 E esse foi o som instrumental da Tritubarões no segundo bloco. A gente confere mais um momento Estúdio Radar com eles. E acabou de sair o resultado da 22ª edição do prêmio Unirádio da FM Cultura. 104 trabalhos de estudantes foram ao ar no programa semanal Unirádio. Textos 22 foram selecionados para avaliação. O prêmio foi dividido nas categorias Rádio Documentário, Rádio Revista, Rádio Reportagem e Radiofonização de Textos Literários. Concorreram trabalhos de alunos das universidades URGS, Unicinos, FEVALE, Universidade de Caxias do Sul, IPA, Unipampa e PUC. A premiação destaca a produção radiofônica feita por estudantes de comunicação social com ênfase em jornalismo aqui do Rio Grande do Sul. O objetivo é ampliar os vínculos com as instituições de ensino superior. A Fundação Piratini, especialmente a nossa rádio, estamos todos muito orgulhosos com mais essa edição do prêmio Unirádio. É um momento que nos coloca muito próximo dos estudantes, nos coloca muito próximo de futuros profissionais. E nós fazendo isso achamos que estamos cumprindo a nossa obrigação como emissora pública, abrindo portas, abrindo oportunidades e também aprendendo com eles. Estamos todos muito satisfeitos e orgulhosos. Vou passar para vocês então aqui os vencedores na categoria Rádio Documentário. O primeiro dos vencedores foram os alunos da PUC com o trabalho O Rádio nos anos 20 e 30. Na categoria Rádio Revista, venceram os estudantes da Fevale com a produção Quarta Parede. O primeiro lugar para a Rádio Reportagem foi para os alunos da URGS com o trabalho Madre Peritier, Mulheres no Cárcere. E o prêmio de radiofonização de textos literários também foi para os alunos da URGS com o trabalho O Homem que Ouvia Pensamentos. Eu converso agora com a Alane e também com o Manuel, que ganharam destaque nas categorias Rádio Documentário, o grupo da Alane, e Rádio Revista, o grupo aqui do Emanuel. Tudo bem, pessoal? Oi, tudo bem. Eu queria saber, começando contigo, Emanuel, como foi a decisão do assunto e como foi o trabalho do grupo de vocês? Na verdade, para decidir o assunto teve vários, a gente teve vários assuntos topicados por cada um do grupo, que a gente elencou quais seriam os melhores até para passar a história do rádio mesmo, como dar interatividade com a pessoa que estivesse escutando, sendo algo atemporal, né? E para ti, Alane, tu que vem lá da Unipampa, qual foi a importância de ganhar esse prêmio? Assim, foi muito importante porque a minha universidade, a Universidade Federal do Pampa, é uma universidade nova que não tem ganhado muito destaque, tem começado a ganhar prêmios. Então, para nós, fazer o nosso nome quanto Universidade Federal do Pampa foi muito importante. Quantas pessoas no grupo e como vocês dividiram esse trabalho desse programa de rádio? Foi umas 10, a gente dividiu entre locução, produção, eu, no caso, fiquei com a edição do conteúdo das entrevistas, né? Uma pessoa que fazia entrevistas, outra coletava fontes e, assim, a gente foi coordenado pela professora Adriana Duval em um semestre de Rádio 3. E, Manoel, depois de fazer esse programa, cara, tu pensa em trabalhar em rádio ou fazendo esse programa te incentivou a continuar o trabalho em rádio? Na verdade, eu já trabalhei um pouco em rádio, até na rádio de São Leopoldo mesmo, trabalhei um pouco na área de produção, que é a área que eu fiz nesse programa. E também fui indicado em outra categoria, nesse mesmo, a universidade que foi indicada nas quatro. Então, acredito que seja o aval, não só para mim, mas também para todas as pessoas do grupo. Legal, Manoel. Obrigado pela tua presença aqui no programa Radar. Obrigado também, Alane. E parabéns por essa conquista. Muito obrigado. A gente está vendo aí agora a imagem dessa premiação que aconteceu agora há pouco, aqui mesmo no estúdio da TVE. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais radar desta quinta-feira. Não sai daí.